Olá pessoal, estamos dando continuidade a nossa aula 15. Já vimos no tópico 1 a diferenciação entre a era cristã da Idade Média como pensamento teocêntrico, Deus é o centro do Universo. Mas agora no tópico 2, vamos abordar sobre a Idade Moderna, o antropocentrismo, que é o homem e a razão como centro do Universo. A partir do século XV e XVI, com o pensamento cartesiano, com o Renascimento, a Revolução Científica de Johannes Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton, também temos o Iluminismo com a Revolução Francesa e o Positivismo do Augusto Conte, todas essas formações históricas sociais da Idade Moderna fez instituir o homem como centro do Universo, que é o conceito de antropocentrismo. E Kant, no século XVIII, escreve o livro Crítica da Razão Pura, questionando se é possível tornar o pensamento metafísico como algo científico. O que seria a metafísica? É o estudo da origem da vida, da possibilidade da alma a ser imortal e quem é Deus. E então, a partir desse texto, Crítica da Razão Pura quer saber quais são os limites da razão. O que podemos saber? Porém, ele constata que esses pensamentos ditos metafísicos não podem ser conhecimento científico, pois a ciência só estuda aquilo que é fenômeno, que está diante da nossa percepção. Então, a área da física, da biologia, da química ou da própria sociologia estuda aquilo que está diante dos nossos olhos, da nossa percepção. É possível, então, somente dentro desse constituto do conhecimento, da percepção, do fenômeno, que podemos torná-lo como um conhecimento científico. Já a ideia de Deus, a imortalidade da alma e a origem da vida, continua sendo, então, uma filosofia especulativa, metafísica. Significa que só podemos pensá-lo, mas não podemos conhecê-lo. Veja bem a explicação do professor da Unicamp, Daniel Pérez, a respeito desse pensamento. Mas ele escreveu, aí ele escreveu a crítica à razão pura, que é a que supostamente pergunta o que eu posso conhecer. O que eu posso conhecer. Então, ele tenta escrever um livro para saber se é possível ter um conhecimento científico dos problemas metafísicos. Dos problemas filosóficos. Problemas da alma, do mundo, de Deus. Será que eu posso ter um conhecimento metafísico? Eu posso ter um conhecimento científico da metafísica. Por exemplo, se eu pergunto quanto é 2 mais 2, tem um resultado. Tem um resultado. O que é verdadeiro ou falso? Indiscutível e acabou. Agora, se eu pergunto a alma imortal, o mundo tem um começo? A história tem um sentido? Bom, aí a gente vai estar entendendo. Ele queria uma resposta absoluta. Vê se existia uma resposta absoluta para isso. Isso, exatamente. A pesquisa era essa. Exatamente. Em vez de respostas diversas. Existe. É tão claro quanto a matemática. É tão claro quanto a física. Era essa a ideia, né? Se a metafísica quer ser ciência, disse Kant, então tem que funcionar como funciona a matemática e a física. A matemática tem um resultado, você pode não concordar, mas 2 mais 2 vai ser 4, não é nem 3 nem 5. E nós temos uma prova para isso. E em qualquer lugar do universo vai ser 4. Exatamente. Problemas da física, problemas da geometria. Agora, quando entramos na metafísica, aí é que começam os problemas. Posso fazer um parênteses? Bom, vocês viram o pensamento descrito pelo professor da Unicamp, exatamente dessa diferenciação da metafísica e da ciência. Mas você pode se questionar, e a física no estudo do Big Bang, a origem do universo, isso não é algo já científico? Já não está comprovado? Veja a explicação do Marcelo Gleiser. Mas a mais importante no momento continua sendo a luz. Não só a luz visível, mas outros tipos de luz. Eu vou falar sobre luz em um determinado momento. Então, o que acontece? Significa que o universo que a gente vê é esse universo que tem esse raio de 46,6 bilhões de anos. E as pessoas falam, mas espera aí, o que tem do lado de fora do universo? Bem, do lado de fora do universo tem mais universo, provavelmente. Só que a gente não pode enxergar esse outro universo. Por que esse resto do universo? Por quê? Porque a luz não chegou lá. Com o tempo, ela vai chegando, a gente vai vendo mais coisas, mas a luz não chegou lá. Ok? Bom, vocês viram com a explicação do Marcelo Gleiser que é também misterioso o que veio antes do Big Bang. E detalhe, para a ciência é bem provável que exista multiverso. Ou seja, junto com esse universo, nesse exato momento, há outros universos paralelos. E que a ciência não consegue dar conta de entender, porque não tem recurso suficiente para observar, de visitar. Então, Kant estava correto. O pensamento da origem da vida, ou do universo, quem é Deus e a homem mortal, continua sendo algo somente que pode ser especulado, pensado, mas não conhecido, descrito, explicado de forma científica. Porém, ele escreve um livro chamado Crítica da Razão Prática, que é um trabalho teórico sobre a moral. Ou seja, de como devemos viver a vida, o que devemos fazer, as escolhas do que é certo e errado, daquilo que é bom e mal. As ideias metafísicas, para o Immanuel Kant, é importante para nos guiar sobre a nossa conduta dentro da sociedade. Os valores religiosos ou metafísicos ou metafísicos é uma contribuição para o nosso comportamento dentro da sociedade. Bom, fique atento agora com o tópico 3.